O que é o meu Dr.C? Guestas? Ainda ser brava na mamada O que é o meu Dr.C? Guestas? Ainda ser brava na mamada Pupô desavisada, leitada na cara As pupô desavisada, leitada na cara Aquela horóis com flash que eu tava gravando Agora é mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo, mô? Não caio que eu vou te bloquear Calma, bebê, tá no melhor de não ver Calma, respira, relaxa novamente Calma, bebê, tá no melhor de não ver Pupô desavisada, leitada na cara Pupô desavisada, leitada na cara Aquela horóis com flash que eu tava gravando Calma, bebê, tá no melhor de não ver Calma, bebê, tá no melhor de não ver Calma, bebê, tá no melhor de não ver